mas o Luiz Eduardo tá pedindo pra você falar mais sobre a Klabin você fez uma visita lá também, né? pois é, a gente fez uma visita na Klabin, semana retrasada a gente saiu daqui fomos pra Curitiba de Curitiba você pega a estrada, são 3 horas e meia até uma cidade que se chama Telemacoborba nossa é longe, é chão e você chega em Telemacoborba a cidade inteira ela foi criada em volta da Klabin, é uma cidade de 80 mil habitantes e a Klabin é uma das empresas que eu gosto bastante é uma das empresas que eu mais conheço inclusive, de dados etc e aí, normalmente quando você vai visitar esse tipo de empresa que você já tem uma afeição por ela existe um risco muito grande de você ficar decepcionado você fala, pô, não era isso que eu gostava da empresa, mas não era isso e foi uma grata surpresa foi muito bacana porque primeiro que a gente começou a fazer o que nós sempre falamos que é você ser um pequeno dono de um grande negócio então a gente colocou o pé na estrada visitamos o chão de fábrica pra ver uma empresa industrial gigantesca em pleno funcionamento e eu posso falar com vocês que é uma experiência única se alguém tiver a oportunidade de fazer isso algum dia eu sei que nem todas as empresas abrem esse tipo de visitação mas se abrirem não deixem de ir porque muda a sua a sua visão e a gente sempre fala você já deve ter escutado isso também você e o Ivo e Débora que as empresas elas não são simplesmente um ticker não é só aquele número piscando e quando você faz uma visita dessa você realmente entende que é muito mais do que aquela bolha que você fica vivendo diariamente com aquela cotação tem milhares de pessoas ali trabalhando milhares e a empresa funcionando é uma coisa maravilhosa então quando você chega lá em Telemoco Borba e você vê que por exemplo só a parte da fazenda lá junto com as instalações da fábrica de Monte Alegre do projeto Puma e a parte de florestamento deles é do tamanho da cidade de São Paulo caramba só no Paraná ali né o projeto Puma que vocês devem ter ouvido falar né que foi um dos maiores foi o maior projeto de investimento no estado do Paraná e um dos maiores do Brasil foram alguns bilhões de reais né teve o Puma 1 agora eles estão finalizando o Puma 2 que é a máquina MP28 entra agora em operação que é a segunda máquina agora em maio o projeto Puma a instalação dele da fábrica lá equivale a 200 maracanãs é muita coisa é muita coisa então assim é um projeto grandioso do ACV né então assim todos os lugares todas as pessoas que você conversa a gente conversou com diretores com gerentes com todo tipo de gente lá né e você vê que é uma empresa que você falou de tecnologia nós visitamos o centro tecnológico da Clabin é uma empresa que tem tecnologia que a gente nem imagina eles conseguem fabricar até cosmético eles conseguiram tirar um negócio que é chamado Liglina a Liglina é como se fosse um cimentinho da planta que dá colagem então você consegue fazer várias coisas com Liglina então eles estudam vários formatos de uso da celulose que a gente nem imagina então é uma tecnologia de altíssimo nível altíssima ponta que as pessoas estão por fora tecnologia de logística então por exemplo você passa nas estradas tem comboios de caminhão de tora de madeira né então eles vão vendo por exemplo monitorando todos os caminhões pra ver se não vai ter um caminhão chegando atrás do outro perto pra não dar congestionamento então eles monitoram por satélite opa então você espera um pouco porque senão você vai encostar no próximo caminhão e vai gerar transtorno nas estradas então olha pra você ver a preocupação com cada uma das coisas tudo usando tecnologia e tudo lá na Klabin o que mais chamou a nossa atenção assim é a relação deles com a comunidade porque muito se fala de ESG o tempo todo e a sua relação com os stakeholders como é que você trata a comunidade como é que a comunidade se relaciona com a empresa etc e me chamou muita atenção quando a gente estava entrando na cidade lá de Telemacoboba tinha um outdoor gigantesco com a foto da Klabin falando se você tiver alguma dúvida alguma necessidade alguma reclamação entra em contato com a Klabin não sei o que pra gente te ajudar e tal aí eu falei cara, caramba que negócio interessante na porta da cidade né a empresa colocando um negócio desse aí eu fui isso foi na hora que eu cheguei aí isso me chamou atenção e aí a gente nos dias passando com todas as pessoas que você conversava e a gente postava que estava lá e muita gente falando eu fiquei na Klabin morei tanto tempo fiquei aí não sei o que todo mundo falou eu amava isso aí a empresa eu tenho ótimas recordações que delícia é uma excepcional empresa e todas as pessoas que você ia conversando você via que a empresa ela tinha um cuidado muito especial com cada um dos colaboradores e com a cidade com a comunidade em si ela se preocupava de uma forma cara, que eu nunca vi uma coisa dessa eu já vi eu sou de Minas a gente tem casos lá de rompimento de barragem etc que tem uma série de problemas então são coisas que são faladas e não são cumpridas mas ali eu vi realmente alguma coisa funcionando junto da comunidade então isso foi uma coisa de destaque que eu acho que é difícil de uma empresa criar uma conexão dessa e outra coisa que chamou bastante atenção é que cada pessoa dentro da empresa os diretores etc que você conversava todas elas eles tinham um brilho quando eles falavam na empresa falavam com amor gostavam da empresa sabe futuro eu estou aqui há 30 anos eu estou aqui há 20 anos eu estou aqui há 15 anos eu vou aposentar aqui o que você pensa não, futuro sabe então assim todas as pessoas tinham um brilho no olho cara é muito difícil você conseguir isso numa empresa sinceramente ainda mais do tamanho da empresa e isso não é da boca pra fora porque assim dezenas de pessoas que já tiveram contato com a Klabin ou que já que já trabalharam lá mandaram mensagem e eles não trabalham nem precisavam falar entendeu podia falar mal essa empresa é uma porcaria não respeita os funcionários mas não todo mundo falando super bem sabe orgulhoso de tudo que estava do pouquinho que estava ajudando a construir essa empresa então assim foi muito bacana gente vocês me dão licença que eu estou uma hora e meia bebendo muita água já vai lá é ao vivo ao vivo é assim mesmo falando ainda de Klabin no preço atual Klabin 4 ela está abaixo de 3,70 né abaixo de 3,70 na sua visão ela está barata ainda ainda está abaixo do preço teto que vocês falam a Klabin é uma empresa que você precisa analisar ela pelo projetivo porque o preço teto médio dela não vai te dar a dimensão que a empresa se tornou por quê? por causa dos 6 anos ou uma média de 5 que seja e a empresa nesses últimos anos após o projeto Puma concluído ela cresceu absurdamente o EBITDA dela aumentou muito e isso não está refletido ainda na média ainda não está então você tem que trabalhar com o projetivo e o projetivo da empresa traz perspectivas muito boas e o preço atual está bem abaixo do preço teto está de 3,57 3,57 então assim é um preço digamos se a gente fizer um ajuste por todos os projetos o que a empresa entregou o que ela está crescendo digamos que é quase um preço de pandemia caramba nossa animal né como a gente tem excelentes oportunidades oportunidades em momentos assim né é e ela é uma empresa que assim ela não chegava nesse patamar de preço igual agora eu acho que a última vez foi na pandemia depois ela chegou a bater 6 reais 6, 6 e 10 alguma coisa assim e agora começou a cair né então assim é aquele momento que vale a pena as pessoas estudarem aprender sobre as empresas porque pode ser uma empresa bem interessante aí com sustentável com bons projetos boa pagadora de dividendos isso que você falou foi da Puma 1 então também não está colocando nem no papel nem a Puma 2 ainda na verdade a unidade Puma ela é é um lugar só o Puma 2 ela fica dentro da unidade Puma é um espaço dentro do Puma entendeu então assim acaba que é uma coisa só e são galpões então o Puma 2 é como se fosse um galpão gigantesco com uma máquina que é MP27 e a outra máquina que é MP28 mas são galpões muito, muito grandes muito altos que as máquinas entram lá como se fosse uma produção em esteira então entra a celulose e sai o papel lá no final entendeu de acordo com a necessidade então assim o Puma 2 ele é um pedaço do projeto que fica dentro do projeto Puma então está entrando agora em operação e segundo o que eles falaram lá essa máquina MP28 que entra em maio ela é o chamado Estado da Arte é o que tem mais novo no mercado em relação a produção de papel de celulose e é bom né cara você fazer esse tipo de visita porque como você falou ou você abre os olhos para problemas que você não via de fora ou você realmente se impressiona muito cara isso aqui está barato demais pelo preço que está sendo contado exatamente então assim acontece também né às vezes você vai numa empresa e você decepciona você fala olha isso aqui eu pensei que era uma coisa e não é eu já vi vários casos assim né mas da Klabin não a Klabin a gente realmente gostou sabe ficamos muito felizes a gente gravou a gente foi lá na verdade gravar para o MBA então a gente deve acho que em agosto deve sair essa gravação mais ou menos dessa visita como é que foi cada um passo a passo com quem a gente conversou a gente deu um overview aqui né a gente falou um pouco no Insta também ao longo da semana lá na AGF mas a entrevista completa como é que foi todo o racional né a gente vai mostrar lá e sabe o que é o interessante é que nesse tipo de entrevista que a gente faz em nenhum momento a gente fala sobre número eu não perguntei foi eu e Felipe fazer a entrevista a gente não perguntou em nenhum momento tipo que dia que vai pagar dividendo quando que a celulose vai pra não sei o que essas coisas é o que todo mundo quer saber em nenhum momento a gente pergunta isso nesse tipo de tipo de visita ela é uma visita que é qualitativa você precisa ver a qualidade da empresa você precisa entender a empresa o negócio dela porque número tá no site de RI você vai no site de RI e pega se tiver dúvida você pergunta pra RI mas não você conversar com as pessoas com os colaboradores entender todo o processo de fabricação quais são os projetos perspectivas como é que ela se envolve com os colaboradores como é que tá o andamento das coisas como é que a logística que sai lá a celulose já cai num vagão ferroviário e leva lá pro porto de Paranaguá 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 Sul se não me engano confundi o nome então assim já tem tudo interligado o processo logístico né então isso que é o diferencial não é saber qual que é o número dela isso tudo está dado você vê no site vê no site que é o número de pessoas